Na manhã dessa segunda-feira, a equipe da sucursal da TV Leste do Nordeste Mineiro acompanhou o lançamento da Semana Nacional do Trânsito. O evento reuniu autoridades em favor da vida nas estradas. Eu gosto, né? É, o Fantoni, eu sempre pergunto, onde é que vocês estão aí, Fantoni? Em começo, nós estamos na MGC 418, onde está acontecendo o lançamento da Semana Nacional do Trânsito. Até o próximo dia 25, as autoridades de trânsito, em conjunto, estarão focadas na questão de redução do índice de acidentes e, principalmente, os acidentes com vítimas fatais. Conversar com o Tenente Reinaldo Martins. Tenente, o que vocês vão fazer de diferente nessa semana? Estaremos em conjunto com todos esses órgãos, realizando comando educativo, simulado de sinistro de trânsito, palestras, reuniões em escolas, instituições de saúde, empresas e, como sempre, nós contamos com a imprensa na divulgação da orientação, mas, principalmente, da mudança de comportamento dos usuários das vias públicas. Somente a Polícia Militar Rodoviária já registrou 38 mortes no ano e nós temos que frear essa situação para que as famílias tenham condições de utilizar as vias públicas sem o risco de perder os entes queridos. E, para isso, vocês vão também fazer campanhas orientativas mais uma vez, mais uma rodada de campanhas de orientação? Mais uma semana de muita campanha, muita orientação para conscientizar motoristas, ciclistas, pedestres, pessoas que utilizam animais em vias públicas e que também são proprietárias de animais para que as rodovias estejam cada vez mais seguras, sem mortes. Agradecer ao Tenente Reinaldo Martins. Mônico Almeida, você participa também dessa Semana Nacional de Trânsito, o Corpo de Bombeiros, o DR, o CSC Senat, a Polícia Rodoviária Federal. O objetivo é evitar acidentes. Agora, as autoridades estão fazendo a parte que lhe compete, que é de responsabilidade, mas, evidentemente, tudo depende do motorista. Aí, aí, cabe ao motorista responder. Vai colaborar? O índice de acidentes com vítimas fatais nas rodovias do Nordeste Mineiro, conforme disse o Tenente, muito alto. Tudo depende de você, motorista. Colabore. Antônio Peço, para o Balanço Geral, com as imagens de Victor Cuir. E aí, o Almeida. E aí, o Almeida.